Olá, estamos de volta aqui na Tibaia TV com o programa Seus Direitos, Deveres Seus. E nesse período de férias vamos falar um pouco sobre viagens, quais os direitos do consumidor no caso de viagens aéreas. A primeira coisa, e talvez o maior problema de quem utiliza o transporte aéreo, é prejuízos com a bagagem. Se por acaso você tiver sua bagagem extraviada ou tiver sua mala danificada, você tem direito à indenização. No caso de extravio, você tem que fazer uma lista com tudo que você possuía dentro da bagagem, bem como levantar o valor dos bens que você tinha ali dentro. E no caso de em 10 dias a companhia aérea não localizar sua mala, eles têm que te indenizar. Se você teve a sua mala danificada, a companhia aérea é também obrigada a te entregar uma mala nova ou o correspondente em dinheiro. Caso isso não ocorra, você pode procurar o PROCON ou então o Juizado Especial, ou se preferir um advogado de sua confiança para entrar com a ação. No caso de atraso de voos, se o atraso for superior a 4 horas, a companhia aérea é responsável pela sua alimentação, acomodação e eventual transporte se for necessário durante esse período. Então, caso eles já não te forneçam, você pode utilizar dos transportes, da hospedagem, pode comer e guardar as notas fiscais para a posterior cobrança. Se você está viajando a trabalho e perdeu um compromisso ou alguma reunião importante que lhe trouxe prejuízos financeiros, se você conseguir provar a existência desses prejuízos, a companhia também é obrigada a te indenizar em caso de atraso. Caso você venha ter problema com qualquer uma dessas indenizações, ou venha ter tido um estresse superior ao normal, qualquer dano moral que você tenha sofrido também tem que ser indenizado pela companhia aérea. Esse valor é definido pela justiça. As decisões mais recentes dos tribunais têm mantido essa decisão em torno de 10 a 30 salários mínimos, mas essa regra não é fixa. Então é isso. Se você tiver qualquer problema com companhias aéreas, você pode sim ingressar na justiça buscando um juizado especial, ou então um advogado de sua confiança, para entrar com a ação e eles são obrigados a te indenizar, inclusive nos danos morais, se tiverem existido. Continue com a gente toda terça e quinta no programa Seus Direitos, Deveres Seus, aqui na Tibaia TV. Seus Direitos, Deveres Seus, aqui na Tibaia TV.